Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre HQ Lore Olympus Vol. 3, que eu recebi em parceria com a Editora Suma. Mas já deixo avisado que vocês podem ficar tranquilos, podem assistir esse vídeo todo, porque não vai ter spoiler nem desse volume e nem dos anteriores. Mas caso você ainda não tenha assistido os outros dois vídeos que tem aqui no canal, vou estar deixando o link deles nos cards e no box de descrição para vocês poderem conferir. Claro que se vocês se interessarem por essa HQ, depois que a gente conversar aqui um pouquinho sobre ela, vai ter link de compra aqui no box de descrição. Você comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Pois bem, indo para a história, nós vamos aqui ter uma espécie de releitura do mito do Hades e da Perséfone. Só que diferente da história original, onde o Hades acaba sequestrando a Perséfone, aqui nós vamos ter o Monte Olimpo num visual mais moderno e nós vamos ver os dois se apaixonando. Especificamente nesse volume, nós vamos ver a Perséfone no seu primeiro emprego, que seria tipo ali uma espécie de estágio no submundo. E eu adorei a forma que a autora apresentou isso, porque mesmo tendo esse visual moderno e essa vibe bem de fofoca entre os personagens ali, ela ainda apresenta elementos da mitologia grega que podem agradar tanto quem já conhece as histórias, porque vai pegar as referências ali, quanto quem não conhece. Porque, por exemplo, nesse volume nós vamos ver ela falando um pouco sobre o barqueiro, que leva as almas dos humanos para julgamento. E se você não conhecer muito bem como funciona essa história dentro da mitologia grega, você minimamente vai ficar interessado em estudá-la depois, em pesquisar sobre, e isso eu acho muito interessante. E nesse volume, como a Perséfone está no submundo ali nesse estágio, a gente vê bastante da interação dela com o Hades, e a gente sabe que essa história é uma vibe novelona, que eles não vão ficar juntos agora, afinal vão ter outros volumes ainda. Mas é gostoso da gente acompanhar essas interações e ver como que eles vão se apaixonando cada vez mais um pelo outro. Nesse volume eu senti um pouquinho menos de comédia. Ele continua sendo leve e engraçado, tá, gente? Assim como os outros volumes. Só que aqui tem um pouquinho menos, porque eu senti que ela precisava realmente dar espaço para a trama para trabalhar alguns assuntos mais sérios. Eu acho que a autora faz isso muito bem, inclusive tanto nesse volume quanto nos outros, vem no aviso de gatilhos, né? Porque vai trabalhar questões aí como traumas sexuais, abuso psicológico, relações tóxicas de modo geral, mas a HQ não se torna pesada. Eu não me senti desconfortável lendo. Mas a autora conseguiu sim me fazer refletir sobre esses assuntos. Que entre eles, no caso aqui, foi, por exemplo, mostrar a importância da amizade, né? Porque ter um apoio, um elo de confiança com alguém ajuda muito a vítima não se sentir culpada. Outro assunto que a autora volta a trabalhar aqui também é a questão de como a mãe da Persephone controla a vida dela. A autora reforça que no mundo existem males e situações realmente perigosas e que a gente não vai poder evitar ou prever, mas que essa questão de hiperproteção, de você isolar alguém, pode ser tão prejudicial quanto. Existe muito esse conceito na sociedade de que o pai e a mãe são sagrados e tudo mais, sabe? Que tem que respeitar e obedecer a isso. Mas aqui a gente vê que não é exatamente assim. Até onde que essa proteção é realmente proteção e zelo? Quando que isso, na verdade, vira egoísmo e necessidade de controle? Esse tipo de questionamento é algo que vem desde o primeiro volume em relação à Persephone e que eu acho que ela está sabendo trabalhar muito bem. Inclusive, nesse volume, é interessante a gente ver o quão que a Persephone vai mudando aos poucos e que provavelmente a autora vai crescer um pouco mais a personalidade dela no decorrer da série porque a gente começa a ver indícios de que ela quer se impor perante as pessoas. Tem um outro assunto que ela abordou aqui, mas que passa bem rapidamente. É a questão de quando os pais entram em estado de negação referente às atitudes negativas dos filhos. É uma passagem bem rápida, tá, gente? É coisa de uma cena, mas que você já sente que a autora não colocou ali à toa e que ela vai explorar isso futuramente. Que, inclusive, é algo que eu estou bem curiosa porque tem um certo personagem aqui que fez uma certa coisa que eu estou esperando as consequências para esse ato acontecerem. Agora, uma outra coisa que eu mencionei nas outras resenhas também é que tem ali a questão dos personagens secundários. Que mesmo que eles sejam secundários, gente, a gente se importa muito com eles. A autora vai deixando pontos ali pelo caminho que deixa a gente curioso para ler o próximo volume e querer saber o que vai acontecer com determinado personagem. Que, inclusive, eu, no momento, eu estou bem curiosa para saber o rumo dos acontecimentos relacionados ao Eros. E a Artemis eu também estou curiosa porque tem coisas que a personagem ainda não sabe e eu estou, tipo assim, gente, como que vai ser a reação quando ela descobrir? Já deu para vocês perceberem que eu amei esse quadrinho, que eu adoro essa série, sabe? Que eu super recomendo vocês lerem, principalmente pelo fato da autora conseguir trazer com uma certa leveza assuntos tão importantes. E uma outra coisa que eu quero dar mérito à autora aqui é que, normalmente, quando eu pego séries de quadrinhos, gente, não sei se isso acontece com vocês também, mas é que quando passa de um volume para o outro, às vezes eu sinto que um decai e o outro não é tão legal assim e isso ainda não aconteceu com essa série. Eu gosto dos três volumes, assim, por igual, sabe? Eu simplesmente estou amando porque o padrão de qualidade e o ritmo não decaiu em nenhum deles. Eu sempre termino a edição querendo ler o próximo. Acho que a única coisa, assim, que eu gostaria de ter visto mais nesse volume não foi nem, assim, um defeito do quadrinho nem nada. Eu só queria ver mais, no caso, A Presença da Era. Ela aparece muito pouco nessa edição, mas apesar que a cena que ela aparece é até marcante, A Era foi uma personagem que me conquistou desde o primeiro volume. Então, assim, eu sempre vou ter o desejo de ver mais dela. Acho que, na verdade, eu sempre vou estar com aquela sensação de que eu queria que a edição fosse maior, sabe? É isso que, basicamente, acontece. A gente sempre quer ler o próximo capítulo. Agora eu quero saber de vocês, né? Se vocês já leram esse terceiro volume ou se, pelo menos, já iniciaram a série ou se ficaram interessados, vamos bater um papo, tá bom? A parte dos comentários está aqui pra isso. Acho que já ficou bem óbvio que eu recomendo essa HQ aqui pra todo mundo. Inclusive, se você não tem as suas edições, os links de compra vão estar aqui embaixo. Eu fiquei muito feliz quando a Suma me enviou esse volume e agora eu tô doida pra ler o quarto volume logo. Espero que eles lancem em breve. Então, assim, gente, por favor, deixem um like no vídeo pra ajudar na divulgação, pra que mais pessoas conheçam essa série, porque ela é realmente maravilhosa e vale a pena. E aproveita que você já deixa um like, se inscreve aqui no canal pra você também não perder nada do que tá saindo por aqui. E bem, gente, essas eram as minhas opiniões sobre o Loro Olimpo 3. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!